O Brasileirão tá assim. A estrela solitária só desiste quando o relógio para. Gol! Botafogo! Canhotinha esperta no final do jogo! Já a raposa precisa urgente colocar suas estrelas pra brilhar. Cruzeiro e Botafogo. Precisa mais o que pra esquentar esse clássico? Domingo, 4 da tarde. Brasileirão 2018. Aqui só tem jogão. Oferecimento Rexona. Máxima proteção para quem vive o futebol. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Vivo, patrocinadora oficial da seleção dos brasileiros. Skol, nova long neck, tampa abre fácil, chegou chegando. Benegripe, o vírus do bem contagia. E nova Chevrolet S10, valorizando quem carrega o país. Vivo, patrocinadora oficial da seleção dos guerreiros. Vivo, patrocinador de todas as seleções das seleções. Vivo, patrocinadora oficial da seleção dosle suas esprimeiro.